Já temos conectado aí, nosso convidado já tá conectado hoje? Está conectado com a gente, vamos bater um papo com o Sérgio Brito do Titãs, atendendo ao pedido dos fãs que desde 2017 já cobravam aí uma comemoração de aniversário do clássico Titãs Acústico MTV, pedido feito, pedido atendido, chega Belo Horizonte então, uma espécie de revival aí dos Titãs do Acústico MTV, que tá completando 25 anos, mas tem disco novo também, ele que vai contar pra gente. Boa tarde, Sérgio Brito, prazer recebê-lo aqui no Conecta. Boa tarde, Nélio, boa tarde, Lorena, prazer estar falando com vocês aí e com todos os ouvintes do Conecta. Maravilha, queria inclusive começar pedindo pra você contar pra gente o que significou o Acústico MTV para o Titãs. 25 anos, eu me lembro muito, foi ontem. Foi ontem. Eu queria que você contasse pra gente como foi o impacto, a importância, o marco que foi esse disco. Pra gente foi um projeto artístico muito interessante, né? Porque a gente, uma banda conhecida, por ser uma banda barulhenta, com temas polêmicos, muito crítica, especialmente naquele momento, né? E a gente fazer um disco acústico parecia um paradoxo, e muita gente não acreditava que a gente pudesse soar bem nesse formato. Aconteceu exatamente o contrário, acho que foi o nosso maior sucesso comercial, que aconteceu muito rapidamente, foi um fenômeno. Nem a gente estava esperando uma reação tão imediata e tão grande. A gente, talvez naqueles dois anos, a gente, acho que a gente era o artista mais popular do Brasil, talvez, ouso dizer, sem modéstia. Então, acho que isso, fora o lado sucesso artístico do projeto, pra gente ficar muito satisfeito com o resultado, os arranjos do Jaquinho Morelembau, os convidados, soaram muito bem as nossas canções nesse formato acústico, eu acho que... Muito porque eu acho que as canções são bem feitas, bem construídas, e isso eu acho que quando você faz esse formato mais despojado, mais seco que o acústico permite, as canções ficam mais em evidência, né? As letras, o que você está falando, algumas melodias são reveladas, então, eu acho que foi um projeto muito feliz. E agora, né? 25 anos depois, o que vocês estão preparando? A gente agora está fazendo mix, porque, na verdade, a gente está em um período de mudança. Então, a gente, essa turnê do trio acústico, já tem um bom tempo, a gente vem fazendo shows nesse formato de trio acústico, foi uma maneira que a gente inventou de revisitar esse projeto antigo do acústico, MTV, mas sem aquela grandiosidade, a gente fez de uma maneira mais enxuta, e em teatros, onde a gente conta muitas histórias sobre como a música foi feita, sobre fatos que marcaram a nossa carreira e tudo mais, uma coisa que tem sido muito bacana, e os fãs gostam muito desse tipo de interação, né? Mas só que agora, a gente lançou um disco de inédita, chamado Olho Futakor, e a gente não resiste, e vai colocar uma parte desse material no jogo também, eu acho que umas quatro cílias desse disco, de músicas inéditas, a gente vai colocar nesse show que a gente vai fazer em BH, que, aliás, já está com ingressos esgotados, acho que há alguns dias. Então, vai ser uma coisa muito bacana, uma mistura legal a gente reviver os grandes sucessos, mostrar algumas novidades, que é sempre o que nos motiva, né? Então, já que você falou de Furta Clor, esse é o décimo sexto trabalho da banda, isso foi composto durante a pandemia, e eu queria que você contasse para a gente se esse trabalho, o que ele preserva da identidade do Titãs, e o que ele traz aí de inovações, ou de novidades, até porque, se a gente for parar para pensar, período de pandemia, tudo isso acaba impactando muito a nossa criatividade e a criação. Teve esse impacto? O que tem de novidade em Furta Clor? Eu acho que, se chama olho Furta Clor, né? Eu acho que a gente, como sempre, eu acho que o trabalho de uma banda, a gente tem um vocabulário já criado em anos de trabalho, então, acho que tem certas coisas que são uma marca da banda, e que a gente faz questão de preservar, mas tem novidades, tanto musicais, quanto do ponto de vista da abordagem lírica, né? Então, você pega, por exemplo, esse nome do disco, Olho Furta Clor, foi extraído de um verso de um poema do Haroldo de Campos, que é um poeta concreto aqui de São Paulo, que eu musiquei, que se chama São Paulo. Na primeira música que a gente, logo, a primeira música do disco, é uma música que tem a participação especial de um coral de crianças, de um Instituto Anelo, também aqui de Campinas, coisa que a gente nunca tinha feito, uma mistura da música dos índios com o Xingu, com esse coral de crianças, e por aí vai, eu posso seguir aqui e te falar desse jogo, né? Essa coisa de informação e redundância, na verdade. Eu acho que sempre tem esses dois dados, a gente coloca elementos novos, mas tem coisas ali que são marca da banda, né? Tem o primeiro single desse disco, que, por exemplo, foi uma música feita especialmente para nós, pela Rita Lee, pelo Roberto de Carvalho e o Beto Lee, que se chama Caos, né? Uma música inédita que eles fizeram para que a gente gravasse nesse disco. Então, é um disco cheio de novidades, cheio de coisas interessantes e a gente está muito afim de mostrar aí para o público de BH. Agora, falando ainda do disco, né? Olho Furtacô, eu acho que eu li aí uma crítica falando que, né? Que dizendo aí que a banda, ela não precisa mais provar nada assim para ninguém, que o disco aí é um trabalho onde a liberdade criativa rolou solta. Eu queria saber se isso de fato faz sentido aí para vocês e como foi esse processo todo criativo, né? Eu acho que a gente é uma banda que nunca precisou provar nada para ninguém, pelo menos não é o nosso espírito, a gente não faz as coisas para os outros, nem para a crítica. Eu acho que a gente faz música para satisfação artística e pessoal, né? Eu acho que é uma expressão da nossa individualidade, é a nossa paixão na vida, então a gente faz isso na verdade sem esperar nada, né? Eu acho que a gente faz isso por puro prazer e é um jogo divertido para a gente, é o grande barato da nossa vida. Composição, os arranjos, essa coisa de expressar, dizer, transformar uma ideia em uma canção, eu acho que isso é o nosso objetivo é sempre esse, diversão. Primeiro divertir, né? e ter esse entrosamento, fazer para vocês mesmos, porque não existe nenhum trabalho que a gente faça sem colocar um pouco nas nossas impressões, nossas personalidades e ser feliz com isso, né? Eu acho que todo trabalho artístico é uma expressão da tua individualidade, ou deveria ser a princípio, né? E a gente leva isso a sério. Branco, Brito e Tony, chamado aí pelos fãs de Trio de Ferro, tá? Queria que você contasse o seguinte, hoje, uma curiosidade, inclusive minha, Brito, qual é o público de vocês? Vocês têm aquele público que veio acompanhando a maturidade da banda, teve público que se renovou, que veio e surgiu depois, é possível a gente dizer assim, quem que é o público do Titãs hoje? Ah, eu acho que a gente tem algumas gerações que acompanham a gente, obviamente tem os nossos pessoas que, por exemplo, tem esse André que está ali, que acompanham a gente, uma boa parte do nosso público é dessa época, mas, por exemplo, na época do acústico, a gente já devia ter uns 30 e poucos, quase 40 anos, e a gente renovou o público de uma maneira absurda, a gente passou a ter um público adolescente naquele momento. Então, acho que a gente tem um público que atravessa, assim, uma, duas gerações, no mínimo, assim, é muito prazeroso ver os pais levando filhos para ver shows da gente, isso é uma coisa, dá uma sensação de que a tua, o teu trabalho ficou, de alguma maneira, ali na memória afetiva das pessoas. Entendido. E, assim, equilibrando glórias do passado com os desafios do futuro diante de tantas revoluções que a gente viu aí no mercado, revoluções essas que vocês acompanharam, costumo dizer que, do CD ao streaming, muita coisa aconteceu, muita coisa se passou. Brito, o que você acha que foi mais desafiador em toda essa história de vocês? Teve um momento que você fala, Nélio, esse ano, ano tal, foi mais difícil, ou a gente teve mais dificuldade, é possível dizer desse momento? Eu acho que não, em termos mercadológicos, eu não vejo muito, assim, que a gente tenha tido grandes dificuldades em nenhum desses momentos. Eu acho que as dificuldades são mais essas de relacionamento, as pessoas da banda, a morte do Marcelo, Fromer, que foi muito doída. Então, esses momentos foram os momentos mais sofridos, mais doídos e mais difíceis, na verdade. porque esse tipo de superação, essa história de você ter ali uma química que funciona bem com o grupo de pessoas e, de repente, ver isso alterado ou posto em questão, é uma coisa difícil de lidar e difícil de superar e difícil de dar a volta por cima, se eu consigo me expressar bem. Então, acho que essas foram as nossas maiores dificuldades. Essa coisa do streaming, eu acho que, no fim das contas, as pessoas querem ouvir música, então, os formatos, eles vão variando, mas, acho que hoje em dia, pelo que me dizem, nunca se ouviu tanta música quanto hoje em dia. Talvez os artistas não sejam tão bem remunerados quanto antigamente, que é lamentável, mas essas coisas vão se ajustando, né? Agora, equilibrando aí as glórias do passado, com os desafios do futuro e, diante mesmo de tantas revoluções no mercado da música, o que vocês acompanharam disso tudo, do CD, enfim, ao streaming, o que foi mais desafiador para a banda dentro de tantas inovações e transformações também. Vocês fizeram bem essa transição? Outro dia, eu estava conversando, acho que com o Léo Jaime, a gente fez essa pergunta, é uma curiosidade que a gente tem. Essa coisa de rede social, de universo digital, de lives, foi tranquilo para vocês essa transição? Eu acho que não tem muito mistério, mas acho que tem assim, a gente foi fazendo aos poucos e, obviamente, a gente não sabe lidar isso da mesma maneira que outras pessoas ou talvez não tenha tanto barato lidar com isso plenamente, eu não queira saber tanto disso. Essa é a verdade, mas a gente lida na medida do razoável, a gente está bem, a gente tem a nossa assessoria, todos nós temos as nossas redes sociais e a gente usa a nossa maneira. Eu acho que, graças a Deus, como você falou, essa coisa das glórias do passado, a impressão que dá que é ser uma banda com o nosso nome e com o nosso repertório, a gente não precisaria fazer grandes coisas porque eu acho que a gente tem um público para isso já, cativo, né? Então, talvez a gente não se sinta assim tão... Não parece que isso coloca... Não nos coloca em risco, né? Então, acho que a gente vai lidando com isso de uma maneira bacana, vai se adaptando e fazendo ali do jeito que a gente consegue. Eu acho que, por exemplo, tem coisas que não tem a ver com o nosso modo de ser, ninguém aqui faz ou posta nada no TikTok, eu tenho conta no TikTok, mas outras coisas a gente faz, Instagram, Facebook, todos nós temos e usamos bem. Repertório, o que não pode faltar nesse show, claro, além das novas, do disco novo, mas das mais antigas aí, para o público mais saudosista, o que não pode faltar? A gente tem várias fases, então a gente toca desde Família, Go Back, Sonny Feraílha, essas músicas mais do começo da nossa carreira até algumas dessa fase mais porrada, por assim dizer, mas com um arranjo diferente, por exemplo, a gente toca o Polícia e o Tony, o Tony que canta, o Polícia, o Tony Beloto, eu sempre cantei Polícia, mas o Tony canta nesse show acústico, até porque a gente achou interessante isso do autor cantar a música, a música dele, a gente toca as nossas baladas que fizeram muito sucesso como Epitáfio, Enquanto o Vés Sol, Porque o Sei Que É Amor, é um apanhado geral da carreira, Fora Flores, Homem-Primata, isso tudo, esse pacote inteiro aí que a gente não pode evitar, não pode deixar de tocar, na verdade, a gente não pode deixar de tocar muitas músicas, não é uma só. Bom demais, agora para encerrar, eu queria que você deixasse, os ingressos estão encerrados, claro, né? Mas enfim, convidar todo mundo que está ouvindo, acompanhando, conecta para sempre acompanhar a banda, aliás, todo dia é dia de comemorar Titãs sempre. É isso, é uma pena que os ingressos já estejam esgotados e a gente não tem outra data em vista, mas uma coisa bacana é que as pessoas ouçam esse disco que a gente acabou de lançar, esse Olho Furtar Cor, é um disco que, de certa maneira, a gente resolveu comemorar 40 anos de carreira fazendo um trabalho de músicas inéditas, porque isso sempre foi nosso alimento e é o que nos faz continuar na estrada. Então, ouçam o Olho Furtar Cor, que é um disco muito interessante, cheio de novidades e com a marca da banda. Então, é isso aí. Para os que vão no show, garanto que vai ser um espetáculo inesquecível. Para quem não conseguiu ingresso, em breve, a gente volta. Maravilha. Sérgio Mito, muito obrigado pela sua presença aqui no Conecta. Sucesso aí nesse show, nesse disco. Nem precisa dizer, isso aí que você falou, Titã já tem uma, já é uma coisa sólida, né? Faz parte da nossa cultura, da cultura da nossa música. Formou gerações, como a minha e tantas outras, então merece, dispensa aí, merece credibilidade que já tem, na verdade, dispensa apresentações. Muito obrigado, viu? Sucesso. Obrigado você, Nelly. Obrigado, Olheny. Um abraço para todos.